11 horas, 21 minutos, está de volta agora o seu programa da comunidade e eu tenho um recado pra você. Estamos trazendo uma super novidade pra você. É a mais nova empresa de empréstimo, a Goldcred. Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega R$ 1.000 e paga em até 12 vezes de R$ 135 no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Você pega R$ 1.000 e paga em 12 de R$ 135 no cartão de crédito. Realizamos empréstimos de qualquer valor e parcelamos em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo. Vá agora mesmo em nossa unidade que fica na rua Marcílio Dias, 308 no centro. Ou entre em contato pelos telefones 98211 8709. E pra você que mora no interior e não pode vir na nossa loja física, realizamos também empréstimos pelo WhatsApp 99350 5931. Goldcred. Legal, não é? Aproveita essa oportunidade. E eu tenho algo legal pra mostrar pra você aqui na tela. O Rodrigo Hidalgo está lá no SIGS, onde está acontecendo o Dia Nacional da Onça. Não é, Rodrigo? Como é que está a movimentação por aí? Bom dia! E é isso mesmo, Alex. Nós estamos aqui direto do zoológico do SIGS, com o professor doutor Rogério Fonseca, pra comemorar esse dia especial, né? O Dia da Onça Pintada. Isso mesmo. Hoje é o dia que a gente celebra essa grande, vamos dizer assim, aniversariante do dia, a Onça Pintada. Maravilha. E qual a importância desse dia pro Brasil, mas também pro estado do Amazonas? Ó, o... É, nós estamos com um pequeno problema no nosso sinal, vamos tentar restabelecer a conexão, isso porque tem muita árvore, estamos no meio de uma área florestal, naquele espaço, é preciso, então, restabelecer esse contato pra gente mostrar. Inclusive, ele está na área das onças, onde estão pelo menos 12 espécimes de onças amazônicas, que ficam ali preservadas. Eu conversei agora pela manhã com o comandante do SIGS, em entrevista no jornal 6 Horas Notícias, e ele me contava que muitos dos espécimes que estão sendo cuidados ali, foram trazidos em função de caça. Por exemplo, um caçador foi, matou a mãe de um filhotinho, e o animal não consegue sobreviver sozinho até um ano de idade. Então, é por isso que foi necessário trazer pra o cativeiro. E algo muito interessante que ele falou pra mim, foi que eles estão tentando fazer a reprodução em cativeiro, pra que essas onças, elas possam se desenvolver, e aí gerar cada vez mais animais, eles poderem se reproduzir, serem levados pra outros zoológicos, sendo cuidados de uma forma muito especial. Os animais, eles também são objetos de pesquisa, são estudados pra saber como é que eles lidam com o habitat na natureza. Estima-se que pelo menos 50 mil onças estejam nessa região metropolitana de Manaus. Olha que interessante. E um trabalho está sendo feito, juntamente com a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, pra identificar cada um desses animais e fazer o acompanhamento, ver de perto como elas estão se portando, como elas estão se deslocando pelas regiões aqui mais próximas de Manaus. Preciso preservar a natureza. Conseguimos voltar com o Rodrigo Hidalgo, produção? Já temos o sinal restabelecido? Já estamos, sim. E nós continuamos aqui, falando com o professor Rogério, sobre esse animal maravilhoso que é a onça-pintada. E eu te perguntei ainda agora, qual a importância desse dia pro Estado e também pro animal em si, né? É um animal, um grande felino, que corre risco também. Sim, sim. A onça-pintada é um animal que corre risco de extinção, sim. Ela está vulnerável e ameaçada. Então, esse grande dia, o Dia Nacional da Onça-Pintada, a gente celebra essa aniversaria, a gente já justamente pra que nós venhamos a pensar novas formas de interação com a natureza. Especificamente, pra gente poder fazer a conservação e a preservação dessa espécie. E aí, a imprensa entra como um importante veículo de mídia pra levar a informação pra sociedade da importância que esse animal tem pros ecossistemas em geral. Inclusive pros ecossistemas urbanos, porque Manaus tem onças peri-urbanas. Certo. E importante esse lugar que nós estamos também, porque é um lugar de conservação desses bichos em cativeiro, né, Rogério? Sim, sim, sim. O exército, justiça seja feita. Então, o Exército Brasileiro, ele é a instituição que mantém um dos maiores plantéis dessas pindas do Brasil e do mundo, tá? E há mais de 60 anos, o exército, ele faz esse projeto de conservação exito, que é o zoológico do Centro de Instrução e Guerra na Selva. Certo. Maravilha, então, pessoal que tá aí em casa, por favor, venha pro SIGS prestigiar esse evento. É um evento maravilhoso, vai até as 16 horas e a entrada é gratuita. Nós acompanhamos agora a onça ao vivo, gente, a onça ali comendo o melão, uma parte do enriquecimento ambiental que o pessoal do zoológico do SIGS tem feito pra reduzir o estresse e garantir o bem-estar desse animal. É com você, Alex. Obrigado pela participação, Rodrigo. Coloca a imagem ao vivo, a imagem, isso, imagens ao vivo. O Rodrigo tava falando dela, ela tá comendo um melão. É vegetariana, né, essa onça? Olha aí. É, eu acharia que ela estaria comendo uma carne, mas ele é biólogo, ele é biólogo, ele disse que é um melão, talvez o animal também seja alimentado dessa forma, né? Olha que coisa linda. Eu conversava pela manhã, como eu disse agora há pouco, com o comandante aí da área, dessa região do SIGS, e ele me disse que todas as onças, elas são muito bem cuidadas, inclusive são tão mansas, porque elas não atacam o ser humano, nós não somos ameaça pra esse tipo de animal. Então, olha aí, é uma ótima oportunidade de você conhecer melhor a expertise praticada pelo SIGS pra tomar conta desse tipo de animal. Então, aproveita, leva a sua família, tem um dia inteiro de programação falando sobre a onça pintada, vai ser completamente voltado pra ela, mas também tem outros animais que são e devem ser valorizados por nós, que somos amazônidas, pessoas aqui da nossa região, que tem que valorizar a natureza e preservar acima de tudo. Agora vamos falar de comunidade, sabe quem tá lá no Aliança? Aliança com Deus? A Patrícia de Paula, ela vai voltar a falar com a gente ao vivo, tá sim de gente, querendo conversar com a gente ao vivo e falar da importância desse bairro, não é, Patrícia? Mais uma vez, bom dia pra ti. Oi, meu queridão, bom dia pra você também. Olha só, são 20 anos do bairro Aliança com Deus, estamos aqui na escola, mostramos ainda um pouco como dessa agitação das crianças, é que nesse adversário, essa escola aqui, Aristófanes, que é uma escola municipal, ela resolveu fazer uma grande festa pra comemorar o aniversário aqui do bairro. Aí as crianças, olha só a coreografia, Alex, olha só que legal, eles pediram a diretora pra fazer essa festa, pra homenagear, e para comemorar os 20 anos do bairro Aliança com Deus. Aí tem alunos de todas as idades, só que aqui na escola também está acontecendo uma ação bem legal, eu estou tirando aí carteira de identidade, e também a carteira profissional, que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas olha só, eles estão super animados, entrando hoje aqui, no programa ao vivo, é o programa da comunidade, esse aqui são os talentos da comunidade do bairro Aliança com Deus. Aí eu vou fazer o seguinte, diretora, a procidente é a diretora da escola, a diretora vai dançar, deixa o microfone, bota o microfone aqui, diretora. Só se for com você, Padrinho. Coloca o microfone bem aqui, diretora. Não, seu microfone, agora a diretora procidente vai dançar lá na xinga. Mostra, mas eu estou cheio de equipa, mas bora lá, vem, 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 vem. Olha, gente, aqui, como é que é a dança, Pedro? Não está nem para me girar. É a animação por aqui, Alex. Olha só, a diretora procidente que já está à frente da sua escola há muitos anos, fazendo um trabalho incrível. Como é que a senhora está com mais os talentos da comunidade? Os talentos do ABC estão aqui há 12 anos e nós estamos juntos comemorando o aniversário do nosso bairro Aliança com Deus. Com muita alegria. Parabéns, essa é a nossa comunidade, é a comunidade ligada aqui com o programa Agora. O programa Agora é o programa do povo mesmo. Vem cá, vem cá, Edrey. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ali do outro lado, Alex, pensa no caldo gostoso, mano. Multiplica, mano. Olha o caldo maravilhoso que tem aqui. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Mano, é um cheiro. É, 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 deixa eu mostrar aqui. Cadê a dançarina? Cadê a que dança aqui, menina? Deixa eu, vem cá. Vamos lá pra trás. Vamos lá pra trás agora. Deixa eu mostrar. Aqui é o lado dessa escola. Aí tem a parte da cozinha. Menino, tem um cheiro que quando eu cheguei, eu e o Edwin ficamos doidos. Mano, eu quero te mostrar dançando porque tu tava lá assim, ó, requebrando. é, 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 é. Vamos lá. Agora é assim, ó, tem que ser a dancinha oferecendo caldinho. Vem cá. É, é, claro, mano. Vem cá, vem cá. Como é seu nome? Como é seu nome? A Ana, a Ana Merendeira aqui da escola. Vem cá, Ana. Como é que é, Ana, que tu tava fazendo, mano? Oferecendo caldinho dançando. Olha só, vai lá, Ana. É assim que ela tava aqui. A dancinha, a dancinha, Ana. Olha aí, olha, olha a ginga da Ana aí, gente. Gente, aqui é a alegria pura da comunidade. São 20 anos do bairro Aliança com Deus. As crianças super felizes. Aqui, olha, com caldinho gostoso, um lanche maravilhoso. Aqui mostramos a dança, os talentos aqui do bairro. Quero o mesmo. Menino, eu bato mais um copo, que eu vou queimar mesmo todo dia. Eu já tomei o de feijão, menino. Deixa eu te falar que eu tomei dois copos logo, mano, que tava tão bom. Agora é o de cá. Peraí. Meu Deus do céu. Quem fez isso aqui? Mana, vem cá, mana. Vem cá, mana. Fala desse teu caldo aqui. Não bota tudo, não. Vem cá. Como é que é fazer esse caldo? Como é que é fazer esse caldo gostoso? É feijão, um copo, de cebola, tomate, dá pra fazer esse caldo aqui. Eita, já deu até a receita aqui. Já deu pra notar, né, Alex? O bom primeiro da alegria. Gente, muita coisa gostosa. Olha aí, animação total aqui no bairro, aliança com Deus, na comemoração de 20 anos aqui do bairro. Daqui a pouquinho, eu tô de volta, aqui mesmo, pra mostrar o bom pomade da ação que tá acontecendo aqui na escola. Beijo. Valeu, valeu, minha querida. Daqui a pouquinho ela volta. Tem, inclusive, uma matéria especial que nós fizemos sobre a comunidade Aliança com Deus, quem foi lá foi a Débora Martins e mostrou as particularidades, as peculiaridades desse bairro que é muito animado, tá certo? Então, eu peço que você continue com a gente porque vamos voltar e se você sabe onde é essa escola, olha aí, o pessoal doçando assarrada. Eita, a diretora tá condenando ali, viu? Se você tá nesse bairro e quiser participar com a gente ao vivo, pode ir até essa escola, esse local onde está acontecendo a festa agora, nesse momento. Aí você participa com a gente ao vivo e fala sobre a sua experiência, como é morar nessa comunidade, tá bom? Já, já, é já, já, muito mais informação pra você. Agora vamos falar de oportunidade. você tem um sonho de fazer uma faculdade, melhorar a sua formação, mudar de vida? Então, essa dica é pra você. Ainda estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Universidade. Escolha a Uninorte e garanta um futuro sem comparação. São mais de 6 mil bolsas de 50% e matrícula grátis. Inscreva-se até o dia 1º de dezembro pelo site e venha ser sem comparação. Ainda estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Universidade e escolhendo a Uninorte, você tem uma graduação sem comparação com bolsa de 50%. É isso mesmo. Você vai pagar somente metade do curso e se forma no maior centro universitário da região norte. São 6 mil bolsas com esse benefício e você ainda ganha matrícula grátis. Muito bom, não é? Mas atenção, as inscrições vão somente até esse domingo, o dia 1º de dezembro. Então, para se inscrever, você precisa entrar no site bolsa.manaus.am.gov.br Vou repetir, bolsa.manaus.am.gov.br e lá você vai preencher todos os seus dados. Lembre-se de colocar, lógico, a Uninorte como a instituição de ensino superior. Essa é a opção que você tem que escolher. Para mais informações, ligue para o 4020-4892 ou acesse uninorte.com.br Participe do programa Bolsa Universidade e venha ser sem comparação. Agora a gente fala de coisa séria, presta atenção. Um caminhoneiro ficou ferido depois que o veículo dele, que ele estava conduzindo, ficou desgovernado em uma ladeira do São Lázaro, na zona sul da capital. Por pouco, essa carreta não esmagou pessoas que estavam em uma calçada próxima. Olha só. Quem olha para a cabine da carreta não acredita que o motorista sobreviveu ao acidente. Era sete e meia da noite quando Cleverson Araújo Soares, de 33 anos, conduzia a carreta nesta rua do São Lázaro, na região sul de Manaus. Ao descer a ladeira, o veículo ficou sem freio. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo nesse trecho da rua São Vicente. Ele ainda tentou diminuir a velocidade do caminhão colidindo com a traseira dessa carreta que fazia uma manobra para dentro dessa transportadora. Mesmo assim, o veículo não parou e desgovernado saiu arrastando tudo o que havia na calçada, parando só lá embaixo, em frente a uma casa. Por onde a carreta passou, ficou o rastro de destruição. Na calçada, Bruna e a irmã vendiam salgados. Na hora do acidente, havia clientes no ponto. Por sorte, todos conseguiram escapar ilesos. Ele saiu levando nossa banquinha e eu ainda consegui me jogar para dentro do beco e a minha irmã veio embora e o caminho atrás dela e ela correndo e saiu levando minha banquinha e acabou tudo e está tudo aqui por debaixo. O motorista ficou preso às ferragens. Foi preciso a ajuda dos bombeiros para removê-lo. Fizemos um procedimento de estricação, que é a retirada das ferragens da vítima usando nosso desencarcerador, que é o nosso equipamento hidráulico e com apoio também do pessoal da empresa dele que se fazia presente. O homem sofreu uma lesão na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Ele foi conduzido pelo SAMU ao Hospital 28 de Agosto, na zona Centro-Sul, onde permanece internado. É preciso uma apuração para esse caso, porque o que houve? O que aconteceu para que esse veículo saísse desgovernado dessa maneira? Será que perdeu o freio? Quebrou alguma coisa? Um perigo. Um perigo. Alguém poderia ter se ferido de uma forma muito grave. Graças a Deus, apenas danos materiais, o motorista segue se recuperando no hospital 28 de Agosto. E olha isso, um ex-detento do Semiaberto foi assassinado na madrugada desta sexta-feira no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Bárbara Mitoso. Exatamente. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o Samuel dos Santos Magalhães, de 21 anos de idade, ele teria cumprido pena na unidade prisional do Puracuacuara por tráfico de drogas. Havia saído há pouco tempo, estava como detento do Semiaberto, inclusive, e ele estaria caminhando na rua São Pedro, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, durante essa madrugada, a madrugada desta sexta-feira, quando foi abordado por um homem, até o momento, identificado como o Pipoca. ele já foi logo abordando o Samuel com tiros e o Samuel acabou morrendo ali mesmo no local. Testemunhas falaram que ainda chamaram o serviço de atendimento móvel, o Samuel chegou no local, tentou ali atender o Samuel, reanimar o Samuel, mas ele já havia morrido, não resistiu aí aos ferimentos de tiro de armas de fogo. E, inclusive, a delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando esse caso para tentar identificar de fato quem é essa pessoa que foi identificada por testemunhas como o Pipoca, qual é o verdadeiro nome dessa pessoa, quem é realmente essa pessoa e por que ele cometeu esse crime. Volto com você. Bárbara, obrigado pela informação, obrigado por estar com a gente, sempre trazendo a melhor informação para o telespectador que é da comunidade. E olha só, gente, a campanha de vacinação contra o sarampo está ativa para jovens e adultos de 20 a 29 anos. E é a Bárbara Mitoso que fez todo um acompanhamento e traz detalhes para a gente aqui na tela. Põe no ar. É isso mesmo, a campanha continua, mas é bom ficar atento porque ela vai terminar amanhã, ou seja, quem ainda não se vacinou, quem tem entre 20 e 29 anos e ainda não se vacinou, precisa procurar uma unidade básica, precisa procurar uma das salas de vacinação para poder se vacinar contra o sarampo, é muito importante. E eu estou aqui com a enfermeira Isabel Hernandes que vai falar um pouquinho sobre a importância dessa vacinação, mas também sobre onde que as pessoas podem procurar essa vacina contra o sarampo. Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa agora. Bom dia, bom, a vacina está disponível em todas as nossas unidades de saúde. Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde tem 10 unidades que funcionam até as 9 horas da noite, segunda a sexta-feira e sábado até meio-dia. Mas amanhã é o nosso grande dia D, então todas as unidades estarão abertas das 8 às 17. Agora, onde que as pessoas podem ir para saber quais são essas unidades que têm esse horário estendido? No site da Ciência, pode ir lá, procurar o link que tem as salas de vacina, que lá tem o endereço de todas elas onde está localizado. Em todas as zonas da cidade nós temos sala de vacina. E a importância dessa vacinação é grande, né? Lembramos que o sarampo não está mais aqui em Manaus, mas está o surto em 19 estados do país e isso significa se tiver pessoa que não estiver vacinada e chegar uma pessoa doente aqui, o sarampo volta para cá e essa pessoa que não está vacinada ela vai disseminar para muitos mais outros que não estão vacinados. Obrigada pela participação no programa. Então é isso, olha só, não perde tempo, procura uma dessas salas de vacinação, você que tem entre 20 e 29 anos e ainda não se vacinou. Agora não se preocupe, é só levar um documento com foto, não é isso, enfermeira? Isso, pode ser um documento com foto, pode ser o CPF, pode ser o cartão SUS também, que é válido e o seu cartão de vacina. Se não tiver, a gente vai abrir um outro, mas de preferência leva o seu cartão de vacina. Ok, fica a dica, Volto com você. Ok, Bárbara, obrigado pela participação, fica a recomendação, se você ainda não se vacinou, não deixa para depois, é um risco muito grande acabar retardando isso. e outra, muita gente não tem um cartão de vacinas atualizado, é uma ótima oportunidade de você tomar, além da vacina do sarampo, outras que você não tenha tomado durante a vida, de repente, o enfermeiro vai identificar e vai te vacinar, porque as vacinas estão à disposição em todos os postos de saúde. Uma última dica, se você não sabe quais são as unidades que vão estar abertas, entre no site da Secretaria Municipal de Saúde, de que lá existe um relatório apresentando para você qual a unidade que está aberta durante esse dia D. E agora vamos com coisa boa, vamos com música, vem para cá. Estamos com o Aruac, lá do Monte das Oliveiras, não é isso? Isso mesmo. Zona Norte de Manaus, cantor, um rapper, um rapper que vai cantar para a gente músicas autorais. Sim, e participações. Fala no microfone aí, Manão. As músicas são autorais e uma só, é do meu mano Marlon Filho, eu mando um salve para ele lá. Olha aí. Zona Leste. Legal, mano. Me diz uma coisa, eu quero que você faça o seguinte, que você fique muito à vontade aqui no nosso palco, você é um talento da comunidade e você vem para cá para representar a comunidade, não é, mano? Show de bola? Teu vídeo está aqui rolando no vídeo, ó. Está rolando aqui. Tu já faz show com frequência? Já, já faço show com frequência. Aliás, hoje eu acabei de vir em uma escola porque eu estava participando de uma atividade porque eu sou universitário também, formando em filosofia pela Universidade Federal do Amazonas. Legal. Olha, nessa câmera aqui você pode dizer teu Instagram, teu WhatsApp, teu canal do YouTube, meu amigo, faça a sua propaganda. Está contigo. É o seguinte, meu Instagram é Aruac092, tá? O... E é isso, o celular, o WhatsApp é 988018288. Uhul! Olha aí, galera, se você quer fazer como ele, ter essa oportunidade, entra em contato aí, o nosso WhatsApp está na tela, a nossa produção vai selecionar você e você vai ter a oportunidade, a possibilidade de mostrar seu talento no nosso palco. E agora está com você, vamos ouvir. Um salve aí pra toda a quebrada de Manaus, Monte das Oliveira, Monte Sinai, Monte Sião, Zona Norte, Zona Leste, daquele jeitão, hein? Essa aqui é pra gente lá, ó. Tá ligado. Aruac na voz, Aruac na voz. Ó, ó. E a mãe de um parceiro meu chora, pois ele não vai mais voltar, nossos semelhantes morrendo. Quem vai se importar? Eu tenho medo do futuro mundo. Você me entende? Essa rua só serve pra danificar nossa mente. Mãe, me abraça enquanto eu tô chorando, pois nos meus sonhos eu vejo a rivalidade nos matando. Até quando vamos continuar com essa guerra inútil? Os empresários enriquecem, e a quebrada acorda de luto, pois somos fruto desse asfalto, sujo de sangue, desse bar, dessa sinuca e das bebidas na estante. Quando tu era criança eu te via com fome, hoje eu te vejo com uma peça e um ódio tão grande, e que o juiz tenha dó. No meu maninho e na hora do julgamento, ele dispensa o perdido, pois aqui nesse bairro, se aprende a atirar muito cedo, te traumatizam e roubam teus medos. Por dinheiro, por dinheiro meus irmãos morrem, atiram e matam, quando vão fazer o corre, reze o pai nosso pelos malandros, porque até quando um dos nossos cai, ele cai atirando. Por dinheiro meus irmãos morrem, atiram e matam, quando vão fazer o corre, reze o pai nosso pelos malandros, porque até quando um dos nossos cai, ele cai atirando. E em cada enquadro a quadrada canta, envolvido no corre pra comprar janta, e não adianta, nunca serei igual, meus atos são fruto da fome, tem nome de desigualdade social, solto na madruga, que pelo crime foi recrutado, e a Glock canta mesmo sem ter porte, com a vida que vivemos, conhecemos, mais cedo a morte, é um passaporte pro inferno, é o grito interno, suando frio na chapa, quente de inverno a inverno, visão na vida, e se tu vacilar, tua cabeça aqui já tá na mira, eu sinto a ira, desesperança, fui obrigado a ser homem cedo, aí perdi minha infância, tomando até tua esperança, porque não corre das notas, nem o Bolt me alcança, por dinheiro meus irmãos, gatilão demais, 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 gatilão demais,